Olá pessoal, sejam todos bem vindos para um pequeno vídeo hoje, o que me chama atenção nesse vídeo é as luzes, o show de luzes aqui deste circo, aqui próximo de casa, aqui no bairro João Pinheiro, Altos Pinheiro, é isso que está me chamando a atenção aqui, resolvi fazer esse pequeno vídeo, subi aqui um pouco mais alto, evitando, evitando aí as árvores, qualquer tipo de obstáculo aí que possa prejudicar o drone, tem escrito e cirque a mar, vamos ver se eu consigo chegar um pouco mais próximo, gente, está tudo escuro, olha aí, olha aí, legal né, circo pequeno, modesto, mas um show de luzes aí, aí viu galera, já peça aquele like aí, é interativo, bacana né, os caminhões ali atrás, vocês querem ver uma coisa legal, vou mostrar, quer ver, deixa eu ver aqui, vai aparecer aí, olha lá, aquele lá no fundo lá, é a Arena MRV gente, o estádio do Clube Atlético Mineiro aqui de Belo Horizonte, aí o que vocês estão vendo à frente aí, é o Anel Rodoviário, aonde nós estamos localizado aqui, é a Avenida JK, aonde se encontra o circo, a frente vai para o centro, do outro lado aí, tem o Gameleira né, avistamos aí o bairro João Pinheiro, divisa aí com o Alto dos Pinheiros, tudo parecido né, abaixo o circo, bacana né, aproximar um pouco mais aqui, vamos passear até ali, deixa eu ver aqui, deixa eu girar, vamos passear até onde hein, passando o ônibus aqui do meu lado, tirou tinta em mim, à frente aí, o Anel Rodoviário aí ó, pessoal, eu estou bem próximo ao circo, aí o Anel Rodoviário de Belo Horizonte, bastante movimento, altas horas da noite aí nesse, nesse dia dos namorados aí né, um beijo à minha esposa, abraço à minha família, amigos, um show de luz em Belo Horizonte, o circo à frente, pessoal, tem um circo também do Patati Patatá lá no Minas Shopping, lá na região, acho que é nordeste né, aquela região lá, é impraticável avistar o drone, mas é isso aí, vou mostrar pra onde é que eu estava, ou estou né, estou aqui ainda, não estava, estou né, olha lá, o carro vermelho tá lá, o festinha velho de guerra, e aqui, sem chance de avistar o drone, só na tela mesmo, tela RC, bom, estou olhando para o céu aqui, para ver se eu avisto o drone, avistei, estou aqui, estou aqui, estou aqui, ó, subir aqui que vem um carro, aí, chegar para o lado de cá, para o outro lado aqui né, rodar aqui mais um pouco do lado de cá, pessoal, então fique com Deus, deixa o like aí, é só um videozinho aí, só para curtir a luminária aí, as luzes, abraço pessoal, até mais, obrigado, Giraquiu.